Gente, no fim de ano, muitas ações solidárias acontecem, são realizadas, né? Mas tem gente que faz isso nos 365 dias do ano, né? Desenvolvido pelos 10 Rotary Clubes de Cascavel, o projeto Lacre Solidário arrecada lacres e tampas metálicas de plásticas que possibilitam a distribuição de cadeiras de rodas para quem precisa. Mais do que toneladas de materiais recicláveis, esses inúmeros sacos transbordam solidariedade. Mas se engana quem pensa que este depósito fica assim apenas nesta época do ano. O projeto Lacre Solidário foi criado em 2017 em Cascavel e é desenvolvido pelo Rotary. O propósito desse projeto Lacre Solidário é exatamente arrecadarmos as tampinhas de plástico, essas tampinhas de refrigerante, de água, etc. As tampinhas metálicas, como tampa de cerveja, de suco e outras, e que a partir do momento que estejam tomando no refrigerante, abrindo qualquer recipiente que tenha um desses materiais, que são materiais reciclados, é que não joguem fora, que guardem, adotem na sua casa um recipiente onde vá depositando esse material e no momento oportuno traga até nós do Rotary. Esporadicamente, de 20 a 30 voluntários se juntam neste local para classificar, ensacar e pesar todo o material. Depois disso, é hora de transformar as doações em verba. O Rotary possui hoje três compradores. Um deles fica com as tampinhas plásticas, o outro com os lacres de metal das latinhas e o terceiro comprador é o responsável por ficar com essas tampinhas de metal. E aí vem a parte fundamental, melhorar e transformar a vida das pessoas com dificuldade em locomoção com a compra dos aparelhos, feita pelo Rotary e, na sequência, encaminhados para o banco de cadeira de rodas, que existe há mais de 20 anos. E antigamente conseguia viabilizar as cadeiras apenas por meio de algumas campanhas. Esse banco de cadeira de rodas existe há pouco mais de 20 anos e, antes, era feito mais na base da campanha, junto com empresários, com entidades que doavam cadeiras de rodas para o banco de cadeira de rodas. E esse banco, existe um coordenador que também é um rotariano e ele tem todo o controle, dá toda a lista de quem necessita dessas cadeiras e eles distribuem. Com o advento, com o surgimento do Lacre Solidário, que há cerca de quatro anos, passamos, então, a comprar essas cadeiras, esses instrumentos e doar para o banco de cadeira, onde, aí sim, eles fazem a devida distribuição. Um ciclo de boas ações. Trezentas doações já foram feitas, incluindo cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho, que já foram entregues. Mas a ideia vai além, utilizar o dinheiro para camas hospitalares. Mas, para isso, será necessário um local ainda maior para armazenar o material e os equipamentos. Segundo o Sérgio, a maior demanda é com relação a pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Para doar lacres ou tampinhas, você pode ir até o bairro Pacaembu. O ponto de arrecadação fica na rua Francisco Beltrão, número 1123. E, assim, estará fazendo o bem, não só para as pessoas, mas também para o meio ambiente. A partir do momento que eu retiro, que eu guardo a minha tampinha, o meu lacre, eu não estou apenas colaborando com o usuário de cadeiras, de rodas, de banho, muleta, etc. Mas eu estou também colaborando com o meio ambiente. E que tal você ser um doador? Nunca é tarde para começar a juntar aí na sua casa os lacres e as tampinhas e possibilitar, com uma atitude simples no dia a dia, uma condição melhor para quem precisa. A palavra reciclar nunca fez tanto sentido para a vida de alguém.